Estamos de volta com o RIC Notícias Gia para falar agora do caso da retirada do PES por causa da reforma de um prédio público no norte do estado que ganhou um novo capítulo, Ana. Isso porque a empresa responsável pela obra e a retirada das árvores foi multada em 28 mil reais. E contesta, né, dizendo que o município teve sempre acesso a esse projeto. A notícia da multa desagradou muito a direção da empresa que trabalha na reforma da Câmara. Nós até pensamos em realmente abandonar esse serviço, confesso para você, dado o estrago moral que foi feito. O corte e a remoção das árvores que foram retiradas aqui do pátio da Câmara de Vereadores de Londrina estava previsto em contrato com um custo de aproximadamente 24 mil e 500 reais. É quase o mesmo valor da multa imposta agora pela SEMA, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é de 28 mil e 600 reais. De acordo com o engenheiro e diretor da empreiteira, em termos financeiros, a multa é irrisória. Mesmo assim, será contestada. É uma importância mínima dada ao imposto. Mas o dano moral que ela nos causou, que a Prefeitura nos causou com isso, especificamente a Secretaria do Meio Ambiente, foi muito grande. E é nesse sentido que nós estamos questionando. As plantas, que segundo ele, foram distribuídas a todas as empresas que participaram da licitação, já definiam quais árvores seriam substituídas no novo projeto de paisagismo. A reforma começou há cerca de um mês. E o ritmo de trabalho, fora do horário comercial e aos finais de semana, já teria provocado reclamações de moradores no entorno. Inclusive, o corte de árvores no sábado e no domingo gerou outra multa à empresa, de 2 mil reais. O prazo final para a entrega da obra é só no fim de 2024. Mas o engenheiro afirma que teria recebido um pedido para adiantar o serviço. Se o prefeito te bate na coisa, meu amigo, você não poderia agilizar esse projeto? Se o prefeito da Câmara chega para nós, o presidente, meu amigo, você não poderia agilizar? Que bom seria para nós, eu na minha gestão, inaugurar uma obra desse porte? Seu José Pedro também aponta falhas na fiscalização da obra. Nós começamos essa obra faz mais de um mês. Eu não conheço o fiscal da obra. Ele vem muito pouco aqui. Ele não se interessa participar. Ele evita registrar autorização. Ele não põe o nome dele. Fiscal da Secretaria Municipal? Sim, é o fiscal nosso de obra aqui. Ele nunca tem um livro de obra. Ele nunca assinou um livro de obra nosso. É uma crítica importante, na verdade, é uma denúncia importante. A Prefeitura de Londrina precisa, de fato, de um retorno e até mesmo de uma resposta em relação a essas acusações.